Pra mim, cara, tá ótimo, porque primeira experiência, eu nunca plantei, trabalhei em horta de monocultura com 14 anos de idade, só colhia pimenta, às vezes colhia um alface, mas nunca tive essa experiência de pegar a mudinha, jogar, encontrar as posições corretas, saber quem plantar, onde plantar, e os resultados aqui, pra mim, tá ótimo, tá ótimo, tá muito legal. Tô comercializando muito bem, as pessoas comentam bastante sobre a questão palativa, né, sentem um diferencial palativo, principalmente as pessoas que são os veganos, vegetarianos, as pessoas sentem muita diferença, gostam muito, parabenizam, todo mundo gosta. Quando abre o carro, que a galera sente o cheiro do coentro, já fica quase impossível de não vender o coentro. É muito bom. Mas de coentro, 5 reais. O alface também, 5. A rúcula, 5,50. Almeirão, 6. Escarola, 6. No início era menos, eu escoava mais pra família. E aí acaba que aparece um amigo, outro, outro, e com o curso, eu já via comprando a ideia da agricultura sintrópica, agricultura biodinâmica, pelo YouTube, né, várias vezes eu via os vídeos seus lá e desenhava no papel as posições e tentava, mas não tem comparação. Com o curso ficou muito mais claro e não tem palavras, né, é bom demais. Eu tô, eu me casei agora em janeiro, né, a gente mudou pra cá, pra Chacra. Em dezembro, tem 3 anos que eu comprei, tem 2 anos que eu venho plantando. E assim, quando foi pra mim fazer, eu fiquei com bastante medo, receio, porque eu não terminei minha casa. Não terminei minha casa, falta rebocar por fora e tal. Mas tá bem caminhandado. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com medo de investir, ao invés de investir em casa. Mas aí eu senti, eu senti no meu coração, eu falei, não, vou fazer. Então, o que eu tenho pra falar é o seguinte, vale muito a pena, foi o melhor investimento que eu fiz nesse ano, um dos melhores investimentos da minha vida, mas é uma coisa que mudou pra mim aqui. Eu tenho certeza que vai mudar muito mais e vale muito a pena, muito a pena. Hoje eu tenho coragem de entrar em qualquer lugar, em qualquer área, pra produzir, sei que vai produzir. E antes eu pensava que tinha que escolher a terra. Bom dia. E antes eu coragem de entrar. Obrigado.